Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né moleque no pique do Goiás Eu tô indo dar um rolê noturno aqui agora mano, que faz tempo que eu não pego um rolê noturno pesadão assim Porque tipo assim, o que que tá acontecendo? Tá tendo um show do Antônio e Gabriel aqui em Londrina hoje, um salve aí Antônio e Gabriel, não sei se cês já assistem Vai, é nóis, eu te amo pinga, e aí tá indo pra lá ver as novinhas que vai colar nesse bagulho, porque não é louco da cabeça Então rapaziada, se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação E não esquece de me seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, muito obrigado, vamos que vamos Deus no comando rapaziada Tá eu e o Bruno, o Bruno tá ali na CB1000 Vamos ver se ele vai aguentar o baque, tá ligado, porque não, ele vai pra causar Se não for pra causar, não é nem sair de casa, cês tá ligado Cês tá ligado que eu sou assim né mano, é meu jeito 021 de ser Valeu parceiro Deixa eu tampar a viseira aqui mano, porque essa baixada aqui é perigoso bater um mosquito no meu olho Ultimamente mano, eu ando levando mosquitado no olho aí, que falar pra você, é foda hein cêsão O bagulho cê perto da vista, já pensou uma hora machuca Rapaziada já tá indo colar lá no bagulho O bagulho já vai tá um ferveado Certeza que vai tá um fluxo o bagulho, vai tá pesadão Gostar de xoxô rapazes no fluxo Faz tempo que eu não faço isso, viado Ai que delícia Quem gosta do fluxo? Esse vídeo tem que ter mais de 50 mil likes hein galera Cês que gostam do fluxo mano O fluxo já é logo ali É no centro de eventos, é um bagulho fora de Londrina, tá ligado? Foda não É na região Vamos chegar meio ligeiro Porque eu não sei de qual que é do bagulho ali, tá ligado? As vezes não pode chegar ali e dar de cara com a blitz Então se não chegar berrando mais que o carro da pamonha Pode dar merda Vixe Moleque Seu bagulho vai pegar preço aqui tio O bagulho aqui vai ficar louco Cusão, vai ficar louco Que ideia que vai ficar louco o bagulho Já tá louco Tá fumegando tio Olha o jeito da rua de gente Meu Deus Agora a porra vai ficar séria Tem polícia aí pra frente? Não Não? Ah, adoro Boa noite Brasil Cheguei Nossa senhora Tava com saudade de causar Meus pais eu cheguei CB1000XJ1 no fluxo O bagulho tá louco Tem carro pra todo lado O bagulho tá fumegando Tá fumegando Nossa senhora Pai Multiplica Ó a fila Ó a fila Boa noite Boa noite Boa noite Sapo Vamos mais observando Rapaziada Vamos observando Porque pá Tá ligando My God Que mó barulhento Essa CB1000XJ1 Vai é mais Multiplica O bagulho O bagulho é louco Cusão Quero saber como que Entra lá em cima Mano O bagulho tá estralando Viado O bagulho tá estralando Grandão É nóis rapaziada É por aqui que volto não Quero voltar Ó Vou voltar lá Passar pelo outro lado Agora Vocês estão ligados Que jeito Vamos fazer a rotatória Bonitinha aqui Né mano Porque nós não sabemos Se ninguém pega e vem Então nós não vamos fazer A coisa errada A moto faz barulho mesmo Mas Andar contra a mão Essas coisas Não aconselho vocês fazerem Nem eu faço Beleza O Brunão Tá descabaçando ele Nunca veio no fluxo Para o CB1000XJ1 Ixi Pesadão rapaziada Já avistei logo uma novinha no grau Sarra novinha no grau Pesado novinha no grau Enviado Acho que não tem como entrar Tem como entrar lá pra dentro Pra guardar a moto Pra entrar lá dentro Só depois que entregou O ingresso na portaria Tem que pagar antes de entrar Entendi Ainda não Já vou ver Demorou Vou ver se eu acho Pelo menos uma namorada Daí eu volto aqui Não Não Mas já Pera aí Já o volto Se não arruma Pro menos uma namorada Antes né pai Pior que o bagulho Pra entrar Tem que pagar Tá ligado O estacionamento Tem que pagar E entrar lá por cima Opa Tá trupicando Beleza moleque Valeu moleque Pesado rapaziada Chega parando tudo mesmo Tio Elas piram no bagulho É o bololô né mano Tijotão Queria embicar lá dentro moleque Não tem como embicar lá dentro Nessa porta Não tem como embicar lá dentro Pesado pesadão Cê é louco cachoeira Que delícia de rolê moleque Multiplica pai Deixa eu só ver Se minha câmera aqui Tá gravando né rapaziada Que eu não sei mano Será que minha câmera Tá gravando Será que eu perdi o vídeo Só hoje Só hoje No próximo capítulo Foda que eu não sei que hora Que sai o bagulho E sair desses bagulho Aí dá muita treta Tá ligado É igual lá no fluxo dos universitários É igual lá no fluxo dos universitários Gravar de dia Eu consigo de boa Mas de noite já dá problema Porque tá todo mundo Mais louco que o Batman E aí querendo ou não mano Os caras sabem que nós tá na Humilde gravando Mas sempre tem uns louco Tá ligado E cachaça e vídeo com vocês Não se mistura Tá ligado O bagulho é baguezica né mano Bom Vamos voltar lá pra Londrina E já na Embica ali Pra ver se nós entra Dentro do estacionamento Beleza Magui tá louco Isso aí é louco Cachora Multiplica Multiplica Demorou rapaziada Então vamos que vamos Vocês tá ligado que é nóis Pesado Passa causando mais que tudo Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade Quem ficou surto tá falando a verdade também Ninguém mente quando a questão é barulho E é isso aí Vou terminar no vídeo Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima Valeu Fui